Fala aí galera, meu nome é Rodrigo, eu estou aqui com um teclado do Corsair K70 Lux RGB A gente vai fazer um teste nele e o Unbox para ver como ele se sai frente ao meu Microsoft de 10 anos atrás Vamos lá! Fala! Achei do Marcelo, que vai ficar puro. Vai me dar uma caixa nova. Esse é o negócio de caixa. Ancasca. Esse teclado aqui, o Marcelo vai falar os detalhes dele, que eu não sei. Ele é um Sherry MX Brown. Isso aí. Fast Responsive Tactical Feedback. Que ele faz aquele cliquezinho que você vai odiar. Que eu vou odiar. Eu vou meter o pau no teclado. Lembrando que esse teclado aqui foi R$800,00. Custou R$800,00. E aqui atrás ele mostra os detalhes. Ele tem um software muito maneiro que eu já vi. A gente vai fazer um teste também. Pra ver como é que ele funciona aí. Esse RGB aí. Lembrando que tudo que é RGB, dá mais FPS nos seus jogos. Então valeu. Vamos lá continuar aqui. Caralho, o teclado é pesado pra caralho. Lembrando que o último teclado mecânico que eu usei se foi um da Unisys ou da RBM. Alguma coisa assim. E... Vou tirar ele aqui. Pô, vai ter que pausar aí. Vamos lá. Abrimos aqui a caixa dele. Agora eu vou tirar ele daqui. Eu sou igual criança. Quando eu pego uma espada, eu saio abrindo logo louco. Marconi é do Marcelo. E ele é um cara que gosta de caralho que ele tem aqui. Eu acho que veio solto aí. Ih, caralho. Olha, pichava. Eu acho que veio solto. Filma aqui. Aproveita pra eu filmar que é marronzinho. Cherry MX Brown. Isso vai encaixar, né? Uhum. Foi. Ele vem com essas teclas aqui, super avulsas pra filmar. E ele vem com um... Apoio de pulso. Apoio de pulso. Pra você que prefere. Eu prefiro com apoio de pulso. Pra você ligar aqui. Não sei, alguma coisa assim. Ah, ele prende. Caixa por baixo aí. Aqui, ó. Ele prende aqui, ó. O teclado é bem durão mesmo. Ele vai com um manual de instruções. E o software você baixa no site da Corsair. Quantos anos garantidos? Um ano de garantia, segundo a Pichal. Um ano de garantia, segundo a Pichal. Mas na Corsair, não sabe não? Não conferi. Então eu tô aqui. no Word para fazer o teste do teclado lembrando que ele tem uma USB aqui atrás que serve para você utilizar alguma coisa que você queira a gente ainda não instalou o software dele mas eu estou testando aqui a tecla e realmente a tecla dele é muito levinha todo mundo sabe aí que me conhece que eu tenho problema nos dedos e realmente a tecla dele é muito leve muito leve achei que fosse mais pesada e tal mas realmente é muito bom vou baixar o software aqui dele sabe como é que troca os LEDs aqui só pelo software acho que só via software ele tem um controle de volume ali também de rolinho aqui né o controle de volume dele está funcionando ali já o Windows já reconheceu cara realmente a qualidade dele é impressionante mas aí você tem que também levar em consideração o valor dele que é muito alto realmente é muito bom realmente é muito bom muito confortável eu não sei quanto em quanto tempo ele começaria a machucar os meus dedos mas ele parece ser até mais confortável do que o Microsoft que eu tenho realmente parece as teclas são altas bom vamos lá vamos instalar o software dele olha o tubar está vendendo para instalar o tubar isso é tubar tubar esc corsair tubar cara realmente é muito bom mas caralho 800 pratas Marcelo tu é marroco cara paguei paguei caralho 800 pratas eu estou comprando um Nike Air porque eu não quero um Nike Air porra um Nike Air porque o meu tênis não está falhando o control ah porra o control do meu tênis não está com defeito eu não tenho mais control no meu teclado olha a gente está aqui com o software dele eu não sei como é que mexe nessa porra mas vamos lá looks vai lá está funcionando aqui olha que maneiro tempo real vamos apagar a luz aqui ver como é que vai ficar todas as linhas turn the lights off dá para ver que está funcionando não adianta muita coisa apagar a luz a gente tem um super reflector de pertinho está para filmar né fica aparecendo fica chuleboela então vamos lá efeito de iluminação arco-íris velocidade lenta velocidade rápida tem um sentido aqui cara isso aqui é uma extrema viadagem isso aqui é uma boiolice caralho isso aqui é para você configurar macro né provavelmente aqui tem algumas coisas de performance indicador de bloqueio como é que eu mudo a cor dele efeito de iluminação efeito de iluminação arco-íris você tem que iluminar as teclas WSAD no meio do jogo cara dá para fazer isso né claro seleciona a tecla que você quer e qual a cor que você quer na tecla que você quer aqui eu não sei como é que faz isso mas é que começou a gerar tudo não sei porque também se nem o corsair link funciona essa porra que também não vai funcionar hum hum chuva chuva de prata que cai sem parar bom como ele é um teclado rgb eu vou deixar ele escala alfabética essa parada aqui escala alfabética então vou testar aqui o jogo argo vai ver que vai ser muito melhor a gente vai fazer aqui um teste do argo argo online cara o teclado responde muito bem aqui as teclas são muito levinhas não faz barulho muito pouco barulho o barulho é relativo depende de quem está digitando quem gosta de barulho cara o teclado é muito bom eu odeio admitir isso aqui porque eu era meio relutante eu acho o valor do teclado complicado né o preço dele é muito alto mas ele realmente responde muito bem as teclas são muito leve não está machucando meu dedo só cheio de problema de tendinite cara realmente o melhor teclado que eu usei até hoje realmente o melhor teclado que eu usei até hoje agora agora se vale a pena ou não 800 pratas aí o seu bolso que vai dizer vou respawnar aqui mais uma vez só pra fazer mais um teste cara é muito bom o teclado é muito bom muito bom muito bom eu não sei se existe algum modelo semelhante a ele mais barato da Corset sabe se tem? cara eu acho que ele não sei se ele tem a versão sem ser RGB que deve ser mais barato né na verdade tem o do Daniel que é o Raptifier as teclas não são a Brown são umas que são mais leves ainda mas ele é mais barato né custa 500 reais ao invés de 800 ah entendi mas a tecla Brown é cara deve ter sem ser RGB também deve sair mais barato não sei entendi é porque eu gostei do Brown cara do Mano Brown teria que pesquisar eu achei muito leve é muito leve mas mesmo assim tu consegue sentir o cliquezinho né de quando você aperta e quando não tá apertando não consegue com certeza cara é muito bom muito confortável cara muito confortável muito confortável o Microsoft que eu tenho ali já é muito confortável mas esse aqui é ainda mais confortável eu não sei como é que tá as versões mais novas da Microsoft a Microsoft tem uma versão nova que custa em torno de 400 e poucos reais mas olha o cara aqui nossa senhora porra nossa senhora hein fui sem mirar falei se porra vou mirar vai bugar lembrando que a Corsair também ela tem outros modelos tem o K65 e tem um outro que eu esqueci o nome acho que é o Strafe também que ele é mais barato não sei como é a construção do teclado se as teclas são as mesmas né mas são mais baratos lendo então voltamos aqui para finalizar esse foi o review do Corsair K70 Luxe RGB sinceramente com toda sinceridade eu odeio admitir isso ele é melhor que o meu teclado da Microsoft as teclas são muito leves entendeu? ele tem esse esse apoio de pulso aqui levemente emborrachado provavelmente isso aqui não vai ficar grudando porque a borrachinha dele é bem fina bem confortável eu achei o teclado bem silencioso com teclado mecânico ele usa ali as teclas tipo Chery MX Brown ele não falha em nenhum momento quando você vai apertar você sente realmente que a tecla está sendo ativada ele é um teclado todo feito em alumínio esse foi o melhor teclado que eu usei até hoje agora você tem que ver se vale a pena as 800 pratas aqui se você tentar achar ele fora provavelmente você não vai achar ele com layout ABNT 2 então você tem que ver aí se isso pesa para você ou não eu gostei muito do teclado mas eu sou muito mão de vaca para dar 800 palmas no teclado talvez quando a Microsoft parar eu venha a pensar nisso então é isso aí quem gostou do vídeo curte aí compartilha agradecer ao Marcelo que trouxe o teclado aí que comprou o teclado e o correio também colaborou entregando a parada né que a gente sempre fica meio apreensivo se o correio vai deixar a gente lembrando que o correio gosta muito de teclado RGB então difícil de conseguir chegar na tua casa mesmo quando você compra e paga um absurdo de frete então galera é isso aí quem gostou curte o vídeo aí compartilha valeu tchau 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 tchau